Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Ed, estamos aqui aproveitando, estamos ao vivo para fazer mais uma receita deliciosa daquelas que vocês adoram e hoje será uma sobremesa rápida com apenas dois tipos de ingredientes, mas antes de iniciar quero desejar a todos vocês nossos inscritos um feliz natal cheio de muita paz muita felicidade e que Deus também te dê aí um feliz ano novo cheio de saúde tá bom e muita felicidade deixa o pessoal começar a chegar aqui para nós começarmos fazendo essa receita tá bom hoje receitinha vai ser ao vivo tá bom daqui a pouquinho vamos começar aqui a nossa receita pessoal quem for chegando agora aí já vai deixando o seu likezinho aqui no vídeo para fortalecer o canal e já compartilha essa receitinha nas suas redes sociais tá bom e comenta aí onde vocês mora o que é para a gente aqui mandar um abraço tá bom para todos é deixa eu só ver aqui uma coisa pessoal viu e já vai comentando aí que é para a gente mandar um abraço para todos vocês aí da sua cidade gente ó para começar nossa receita nós vamos utilizar dois sachê de suco em pó sabor abacaxi ou é disso só pode ser o sabor abacaxi não pessoal pode ser qualquer sabor de suco em pó de sua preferência dois suco em pó e vamos também utilizar três caixinhas de creme de leite tá lembrando que cada caixinha de creme de leite dessa tem apenas 200 gramas tá bom mostrei os nossos ingredientes agora vamos começar a fazer a nossa receita tá bom aqui no recipiente pessoal nós vamos adicionar as três caixinhas de creme de leite tá eu recomendo que vocês deixe o creme de leite no congelador uma hora antes de começar a fazer a receita tá bom que é para sobremesa da consistência mais rápido tá ok coloquei duas caixinhas de creme de leite vamos colocar agora a terceira tá são três caixinhas no total e na sequência eu vou também adicionar aqui dentro e os nossos dois suco em pó sabor abacaxi ó e sobremesa super rápida fácil de fazer tá e deixa eu ver aqui e vamos colocar o outro sachê aqui dentro de suco em pó sabor abacaxi estamos aqui ao vivo para todo o Brasil quem tá assistindo aí não esquece pessoal comenta aqui abaixo onde vocês mora e daqui a pouquinho nós vamos mandar mandar um abraço aí para todos vocês que estão aí nos acompanhando prontinho colocou aqui o creme de leite e o suco em pó utilizar em um fuê ou espátula tá e agora é só misturar tudo muito bem enquanto isso pessoal não esquece ó vamos deixar o likezinho aqui na Live para fortalecer o vídeo convida teus amigos teus vizinhos corre todo mundo para cá vamos participar aqui da Live do canal do Ed ao vivo em de antemão quero desejar a todos vocês aí nosso inscrito um Feliz Natal cheio de muita saúde cheio de paz tá bom e também aí desejo um próspero ano novo cheio das bênçãos de Deus na vida de todos vocês tá bom bom então vamos comentando aí vamos comentar o nome da cidade que vocês moram tá bom e aí a gente vai vai já vai desejar um Feliz Natal para você e para todos aí da sua cidade em receitinha hoje já tava com saudade de fazer Live aqui com vocês fazia tempo que eu não fazia Live né acho que já vai fazer quase um mês mas nós estamos aqui ao vivo hein estamos aqui ao vivo voltamos com tudo aqui na nossa Live voltamos para fazer um receitinho ao vivo e ao mesmo tempo aí desejar aí o Feliz Natal de vocês tá bom meus amigos prontinho misturou a receita muito simples vamos pegar aqui um recipiente dá uma taça de uma travessa de vidro tá e agora é só colocar toda a nossa sobremesa aqui dentro lembrando a vocês que antes de começar a fazer a receita eu já deixei o creme de leite gelando no congelador tá ou seja na parte de cima da geladeira então como o creme de leite já tá gelado a sobremesa vai dar consistência bem mais rápido tá bom ao invés de você fazer aí com o creme de leite em temperatura ambiente com temperatura ambiente vai demorar muito mais tempo para sua sobremesa da consistência tá fica aí essa dica bem bacana para vocês aí e vamos fazer essa sobremesa Enquanto isso pessoal comenta aí na casa comenta aí aqui o que é que vocês comeram de bom aí ontem se sobrou comida de ontem também na sua casa aí eu sei que vocês fizeram lasanha outros fizeram torta fizeram sobremesa comenta aí pessoal nos comentários aqui qual foi a comida dele sim o peru né não pode faltar o peru também quem foi que fez peru aí pessoal ontem na sua casa aí comenta aí que que vocês comeram de bom aí que é para deixar nós aqui só na vontade aqui em casa só foi comida normal mesmo viu uma comidinha simples aí nada sofisticado ingredientes muito caro e a gente tem que economizar né pessoal final não adianta agora vamos entrar o ano que vem agora e tem que colocar as contas em dias né não adianta a gente gastar um horror de dinheiro aí e entrar 2023 devendo o mundo e o fundo como fala o ditado né Prontinho aqui está nossa sobremesa sabor abacaxi agora eu vou levar para nossa geladeira e colocar na parte de cima ou seja no congelador tá vamos deixar no congelador por aproximadamente duas horas depois de duas horas a sobremesa vai dar uma boa consistência e nós vamos provar ela aqui ao vivo ainda hoje com a participação de vocês tá a minha geladeira já está aqui bem ao lado agora eu vou abrir a porta do congelador e vou colocar sobremesa no congelador tá bom meus amigos bom eu já voltei aqui agora chegou a parte melhor do vídeo né que é conversar com vocês olho no olho aí eu sei que vocês estão nos acompanhando tem muita gente que ainda tá de folga né folgou aí a sexta-feira folgou ou sábado e tá folgando hoje mas já tá chegando segunda-feira em amanhã dia de branco eu também trabalho aqui na prefeitura da minha cidade amanhã dia de trabalhar mas vamos aproveitar aqui esse resto de domingo para gente bater um papo aqui bem legal muita gente nova que chegando no canal ontem e hoje seja todos bem-vindo aqui é o canal do Ed muito obrigado a vocês estão participando aqui da live pela primeira vez é um prazer receber todos aqui tá bom nosso coração o nosso canal aqui ele tá de braço aberto para receber todos a gente é só tem 30 like tá bom a nossa meta hoje chegar em pelo menos 200 like pessoal vocês ó não paga nada não para deixar o lequezinho clica no joinha clica no gostei que ele é muito importante aqui para fortalecer o nosso canal tá bom eu vou começar a ler os comentários agora vamos saber que quem é que estamos acompanhando a primeira comentar aqui foi a mídia rute de souza feliz natal eu gosto das suas receitinhas né Edson Edson pressão boa tarde e deixa eu ver aqui Oi gente ó eu tô deixando o link aí aqui nos comentários do meu canal novo tá bom eu tô com um canal novo agora no YouTube e vocês se puderem pessoal dá um pulinho lá no meu canal novo e se inscreve lá para me dar uma força tá bom o nome do meu canal novo é Edson pressão tá bom eu falo sobre carabinas de pressão então para você se inscrever no meu canal novo é só é só clicar nesse link azul que tá aparecendo aí nos comentários para vocês tá clica nesse link azul que tá aparecendo vai lá no meu canal novo se inscreve que lá vai ter umas dicas muito bacana tô começando o trabalho lá agora já tem bastante vídeo tá bom aguardo vocês lá no meu canal novo tá bom Edson pressão é só clicar nesse link azul que tá aparecendo aqui nos comentários e lá no canal se inscrever e dá aquela focinha tá bom conto e agradeço muito aí com a participação de todos vocês a Eliette de Barros da Silva Oi boa tarde Jureni Guimarães boa tarde Zenilda Adelino boa tarde eu sou de Campina Grande Paraíba né Deus abençoe e todos os paraibanos aí acompanhando o nosso trabalho sida lá de Guarulhos pimentas gosto muito e suas receitas Feliz Natal a todos Feliz Natal para todos vocês também é que tá acompanhando a live aqui do canal do Ed Damiana da Silva boa tarde Edson eu sou de Corci Bahia Feliz Natal para você muito obrigado Feliz Natal também para todos os baianos aqui sempre marcando presença na nossa live tá e Zenilda Adelino Feliz Natal e um ano novo abençoado Amém um ano novo abençoado para todos nós para todos vocês aqui que faz parte do canal do Ed essa família que cresce cada vez mais tá Aparecido Jesus da dia da Silva eu sou Rafael moro em Sorocaba minha esposa é sergipana lá de Itabaiana o Rafael eu moro aqui próximo de Sergipe viu meu amigo eu sou de Alagoas aqui para o Sergipe fica só a 40 km tá bom lá em lá em Sergipe eu fui até eu fui até Poço Redondo já fui em lá em Canidé de São Francisco conheço muito aqui viu Rafael essa região aqui de Sergipe tá bom moro bem próximo aqui eu sou de Alagoas moro vizinho a Sergipe tá bom aqui também fica próximo na Bahia também eu moro próximo a Paulo Afonso Bahia fica próximo também de Pernambuco aqui tá bom pessoal gente é isso aí temos 55 pessoas assistindo você que tá chegando agora no canal se for novo aqui se inscreve ativa o Sininho para vocês não perder as nossas próximas novidade e vocês que estamos acompanhando que ainda não comentou aqui no canal pessoal comenta comenta aqui abaixo onde vocês mora que a gente vai mandar um abração agora mesmo para todos que estão aqui nos acompanhando ao vivo hoje é dia 25 né é isso mesmo pessoal deixa eu ver aqui a data também perdido aqui no tempo cadê cadê o calendário Jesus eu não tô achando eu acho que é isso mesmo hoje é 25 de dezembro de 2022 né o ano já está acabando já está indo embora mas nós estamos aqui bem graças a Deus com a permissão dele né daqui a uns seis dias vai começar o ano novo aí a gente pede a Deus que seja o ano 2023 abençoado melhor do que 2022 né pessoal 2022 foi um ano muito difícil aí né teve muitas pessoas que perderam suas vidas com algumas doenças aí tá circulando no mundo né mas se Deus quiser esse próximo ano agora que vai iniciar em 2023 a gente tem uma nova esperança que Deus aí nos abençoe proteja de emprego a quem tá desempregado de saúde a quem tá doente né e traga felicidade para todos aqueles que querem os cuidados do nosso Deus tá bom desejo a todos vocês também um feliz ano novo um cheio de muita paz muita saúde e fica aqui no canal pessoal fica aqui no canal do Ed que vai ter muito conteúdo aqui para vocês nos acompanhar vocês aprender muitas receitinhas aqui conosco quem tá chegando agora vai me perguntar cheguei agora cadê a receita Ed eu já fiz pessoal tá bom eu fiz a receita aqui no início da live se vocês quiser acompanhar como eu fiz a sobremesa de hoje eu recomendo que vocês volte a live do início tá bom volta a live do início que vocês vão ver como eu fiz aqui uma sobremesa de hoje para fazer a sobremesa de hoje eu utilizei ó dois suco em pó sabor abacaxi tá bom e como que eu fiz a sobremesa aqui no recipiente eu adicionei as três caixinhas de creme de leite e adicionei aqui dentro os dois suco em pó sabor abacaxi tá e aí eu só misturei tudo e levei para a minha geladeira coloquei na parte de cima ou seja no congelador vamos deixar lá por aproximadamente duas horas tá bom depois de duas horas a sobremesa vai dar uma boa consistência eu vou retirar da geladeira e nós vamos provar ela aqui ao vivo ainda com a participação de vocês tá bom enquanto a sobremesa tá gelando já vai comentando aí onde vocês mora tá bom que é para a gente aí mandar um um abraço para todos que estão aqui nos assistindo tá bom hoje é domingão é o hoje sim é a data do natal né pessoal hoje é a data principal do natal é a data que comemora o nascimento de jesus cristo hoje é um dia de agradecer ao nosso deus ao nosso senhor jesus cristo né pelo nascimento dele aqui na na terra quando ele veio aqui perder a sua vida para salvar a nossa tá bom ele que nos resgatou das mãos né do inimigo e aí graças a ele quando ele doou a sua vida lá na cruz eu e você hoje estamos aqui né libertos do mal pessoal tá bom isso é quem quer se liberte do mal né porque a salvação pessoal é é uma escolha tá bom jesus deixou o caminho largo e o caminho estreito cabe a cada um aí escolher o caminho que vocês quer seguir tá caminho largo é o caminho que leva a perdição o caminho estreito é o caminho que deus quer que a gente siga tá bom quem tem que permanecer no caminho no caminho é estreito por que caminho estreito porque é mais difícil né as provações são grandes mas lá na frente como nosso deus prometeu a vitória é certa em nome de jesus então hoje temos que comemorar o nascimento do nosso jesus cristo veio para terra né veio do a sua vida aqui para salvar eu e você que está aí nos assistindo então que nosso jesus cristo continue conosco nos abençoando né não só hoje mas para sempre né o ano novo também que tá chegando aí que jesus abençoe também todos vocês aí abra a porta de emprego para quem tá desempregado é cure as enfermidades de quem tá doente aí e traga aconchego e felicidade para todos todos aqueles que se encontra triste tá bom pessoal se você se encontra triste coloca aí os seus pedidos na mão de deus com certeza aí ele vai te escutar e vai aí te abençoar tá bom e vamos que vamos 93 pessoas assistindo gente só tem 60 joinha pessoal tem 93 pessoas assistindo chegou agora na nossa lá e não se esquece meus amigos clica no joinha clica no like zinho a nossa meta hoje é 200 lá e pessoal não vai embora sem deixar ó o seu joinha aqui registrada de graça não custa nada é só você explicar nesse dedinho que tá aparecendo no seu celular aí que ele vai fortalecer muito aqui a nossa live em gente lembrando a vocês também que eu tô agora com um canal novo aqui no youtube tá bom bom o nome do meu canal é Edson pressão para vocês se inscrever no meu canal novo é só vocês clicar nesse link azul que eu tô deixando aqui nos comentários tá bom clica aí pessoal nesse link azul que eu tô deixando aí aqui nos comentários que vocês vão direto lá para o meu canal novo tá bom quando vocês entrar no link do meu canal novo chegar lá se inscreve no canal ativa o sininho pouquinho para vocês não perder as nossas próximas novidade tá bom só falta um inscrito apenas para eu conseguir chegar em 500 inscritos pessoal tá bom se cada um de vocês clicar agora mesmo esse link que tá aparecendo aí para vocês e se inscrever no meu canal novo rapidinho eu vou conseguir chegar em 500 inscritos pessoal então vai lá agora mesmo clica aqui nesse link azul que tá aparecendo nos comentários aí para vocês dá um pulinho lá no meu canal pessoal conto muito com a participação de vocês tá cada inscrição que vocês for lá é uma grande ajuda que vocês estão me dando para eu fazer o outro canal também crescer tá bom é um canal sobre carabina de pressão vocês que gostam de atirar aí o vídeo de tiro esportivo carabina de pressão lá vai ter um conteúdo muito bacana para vocês também aí aprenderem tá bom vai ter dicas muito boas lá vale a pena conferir é só clicar nesse link azul que tá aparecendo aqui nos comentários é bom meus amigos deixa eu ver quem tá chegando aqui o juninho josemar oi adenilda adelino sempre faço suas receitas amo de coração juninho tá comentando aí francisca eliane boa tarde Maria Cristina Moreira Feliz Natal eu na Bahia Salvador Conceição de Vera Cruz Bahia Deus abençoe todos os baianos aí sempre aqui participando das nossas lives sempre interagindo Viviane Angélica Oliveira Oi Feliz Natal boa tarde eu sou de Uberlândia Minas Gerais gosto de suas receitas Deus abençoe também grandemente aí todos os mineiros sempre aqui comentando sempre aqui deixando o joinha sempre interagindo tá bom e vocês também que estão assistindo aí pessoal vamos interagir vamos deixar aqui o joinha o likezinho no vídeo tá bom vamos comentar aqui abaixo também onde vocês moram que é para a gente mandar um abraço para todos vocês que estão aí nos acompanhando tá bom e tomar um pouco de água porque hoje hoje tá um calorzinho até bom aqui em Alagoas viu aqui para quem não sabe pessoal eu sou alagoano tá bom eu moro aqui no estado de Alagoas Nordeste do Brasil a capital aqui do nosso estado é Maceió e o Juninho José Mata deixando o emoji aí dele Ulisses Priscila boa tarde amigo Feliz Natal repleto de bênçãos muito obrigado nosso amigo Ulisses aí também desejo Feliz Natal também para você e para toda a sua família e vamos que vamos pessoal temos aí 80 pessoas assistindo só tem 75 likes pessoal que é isso vamos clicar no seu joinha pessoal ó a nossa meta hoje é 200 likes tá bom não custa nada de graça é só clicar nesse joinha que tá aparecendo aí o dedinho pessoal fortalece a nossa Live convida teus amigos teus familiares e manda todo mundo vir para cá participar aqui da Live do canal do Ed hoje é Natal hoje é dia de de agradecer a Deus né pelo nascimento nosso Salvador Jesus Cristo nosso advogado aí Oi gente a quem tá chegando agora vai me perguntar o Ed cheguei agora cadê a receita onde é que ela tá eu já fiz pessoal tá bom para fazer a sobremesa de hoje eu utilizei ó dois suco em pó sabor abacaxi tá bom só pode ser o sabor abacaxi não pode ser o sabor morango sabor uva sabor maracujá tá dois sachê de suco em pó e vou utilizar também ó quer dizer já utilizei três caixinhas de creme de leite tá bom cada caixinha dessa tem 200 gramas e como é que faz a sobremesa muito simples em uma travessa na sequência eu adicionei aqui dentro as três caixinhas de creme de leite tá bom e na sequência eu adicionei aqui dentro os dois sachê de suco em pó sabor abacaxi e aí pessoal eu apenas misturei o creme de leite e o suco em pó tá bom coloquei uma travessa de vidro e coloquei na minha geladeira na parte de cima ou seja no frizz tá bom vamos deixar no frizz por aproximadamente duas horas depois de duas horas a sobremesa vai dar consistência vai ficar bem consistente e nós vamos provar ela aqui ao vivo ainda hoje com a participação de todos vocês tá bom mas se você chegar agora e perder e você quer acompanhar como eu fiz a receita na íntegra é só vocês voltarem a live do início tá bom volta a live do início que vocês vão ver como eu fiz aqui essa sobremesa de hoje com apenas dois tipos de ingredientes muito gostosa né eu sei que vocês aí já comeram muita comida de ontem para hoje mas só mais uma receitinha não faz mal não tá bom pessoal a partir de amanhã já começa o regime de novo né ontem eu sei que muitas pessoas fizeram aí coloseimas sobremesa fizeram lasanha torta hein aquele peruzão bem suculento assado no forno chega está me dando água na boca hein e aí meus amigos comenta aqui qual foi a comida gostosa que vocês fizeram ontem para ceia de natal tá bom e o que que sobrou ainda hoje né muita gente faz muita comida no dia 24 aí sobra aí quando é no outro dia meio-dia as pessoas aproveita e almoça com a comida que sobrou de ontem é ou não é assim pessoal comenta aí se vocês também não aconteceu isso também né pessoal faz muita comida dia 24 sobra bastante quando é no dia 25 ó nem precisa cozinhar né porque já sobrou muita comida da ceia do natal né e o melhor de tudo é que sobrou só comida boa né lasanha é torta aquele peruzão bem suculento hein 90 joinha pessoal vamos clicar no joinha nossa meta hoje é chegar em 200 pessoal tá bom tem 125 pessoas assistindo se cada um de vocês deixar o joinha agora mesmo rapidão a gente vai bater a meta de hoje tá bom e comenta aqui abaixo onde vocês moram que a gente vai mandar um abraço para todos vocês que estão aí nos acompanhando em gente eu quero pedir a participação de vocês para se inscrever no meu novo canal tá bom o meu novo canal é edson pressão como que eu me inscrevo no seu canal novo ed muito simples pessoal aqui nos comentários tá aparecendo um link azul para você se inscrever no meu canal novo é só vocês clicar nesse link azul que tá aparecendo para vocês na sua tela do seu celular que vocês vão direto para o meu canal novo tá bom quando chegar no meu canal novo vocês se inscreve lá e ativa o sininho para vocês não perderem lá os nossos conteúdos novo tá bom lá vai ter um conteúdo novo conteúdo muito bacana super recomendo que vocês vá lá agora mesmo no canal edson pressão é só clicar nesse link azul que tá aparecendo aí na tela do seu celular de vocês aqui nos comentários vai lá dá uma focinha quanto muito aí com a colaboração de todos vocês tá bom pessoal deixa eu ver aqui quem tá comentando mais é Juninho Jali Silvânia Bezerra delícia suas receitas eu sou de Recife Pernambuco muito obrigado a todos os pernambucanos aqui fazendo também parte do nosso canal do Ed interagindo hoje aqui nesse Natal abençoado né e vocês também pessoal que tá nos acompanhando comenta aqui abaixo nos comentários onde vocês mora que a gente vai mandar um abraço para vocês agora mesmo aqui ao vivo para todo o Brasil em que tá chegando agora e agora não se esquece vai clicando no joinha clicando no gostei a nossa meta hoje é 200 likes pessoal então ó clica nesse joinha aí não paga nada e vocês ajuda muito aqui na divulgação do nosso canal tá bom é Regina Bellini ela falou que é lá de São José do Rio Preto São Paulo Ednete Roseno que sobremesa né com certeza sobremesa muito gostosa pessoal tá bom eu sei que tem pessoas que vai chegar agora e não vai ver eu não tô fazendo a sobremesa mas eu já fiz pessoal tá bom eu fiz a sobremesa aqui no início da Live tá bom se vocês quiser se vocês quiser ver como eu fiz a sobremesa é só você voltar Live do início que vocês vão ver aqui eu fazendo uma sobremesa com apenas dois tipos de ingredientes tá bom é muito simples é apenas ó dois suco em pó sabor abacaxi tá bom ou pode ser qualquer sabor de sua preferência pode ser o sabor morango sabor uva sabor maracujá dois suco em pó esse suco em pó ele já é adoçado tá bom já tem açúcar nele e vamos utilizar também três caixinhas de creme de leite esses aqui são os ingredientes para fazer a sobremesa de hoje tá bom meus amigos e aí é muito fácil para fazer a sobremesa é só colocar o creme de leite e o leite o creme de leite o suco em pó dentro de um recipiente e mistura bem tá bom ou vocês podem misturar com as mãos mesmo para não melar o liquidificador ou vocês podem fazer pessoal ou no liquidificador ou na batedeira tá bom vocês escolhe aí o modo de fazer que vocês preferem tá bom eu prefiro fazer assim com as mãos mesmo é rapidinho não mera liquidificador e é bem rápido para fazer tá bom pessoal e depois que eu fiz aqui que eu misturei eu levei para mim geladeira no congelador tá bom vamos deixar lá na parte de cima na parte do freezer por aproximadamente duas horas tá bom depois de duas horas eu vou retirar sobremesa da geladeira vamos provar ela aqui ao vivo para todo o Brasil lembrando também que antes de fazer a sobremesa vocês deixa o creme de leite congelando no freezer tá bom pessoal deixa uma hora antes lá no congelador da sua geladeira para quando você for fazer a sobremesa o creme de leite já está gelado dessa forma aqui a sobremesa vai dar consistência bem mais rápido ao invés de você fazer a sobremesa com o creme de leite em temperatura ambiente e essa dica aqui ela não serve apenas para essa receita em específico ela serve para toda a sobremesa tá bom sempre que você for fazer uma sobremesa seja um sorvete caseiro seja um mousse um pudim de gelatina pessoal pega o creme de leite tá coloca no freezer né da sua geladeira uma hora antes de começar a fazer a sobremesa porque dessa forma quando você for fazer a sobremesa rapidinho a sua sobremesa vai dar consistência depois que você levar para a geladeira tá bom então tá uma dica muito bacana aí para vocês que sempre faz sobremesa aí é para ganhar tempo né meus amigos temos aí 132 pessoas assistindo comenta aqui abaixo onde vocês moram que é para gente mandar um abraço aí para todos vocês que estão nos acompanhando tá bom tem muita gente nova aqui chegando no canal do é de seja todos bem-vindos desejo a vocês aí um feliz natal abençoado cheio das graças de deus e desejo também a vocês de antemão aí um feliz ano novo cheio de muita saúde e muita paz tranquilidade para sua casa tá bom e vamos ver aqui quem tá comentando deixa eu ler aqui os comentários comenta aí pessoal chegou aqui agora comenta aqui abaixo onde vocês moram que a gente gente já vai mandar um abraço para todos vocês que estão aí nos acompanhando hein gente lembrando a vocês que eu estou com um canal novo aqui no YouTube tá o nome do meu canal novo é Edson pressão para você se inscrever no meu canal novo é só vocês clicar nesse link azul que eu tô deixando aqui nos comentários tá bom clica aí nesse link azul que tá aparecendo para vocês vai lá no meu canal novo Edson pressão tá bom se inscreve lá e ativa o Sininho tá bom lá vai ter um conteúdo diferenciado um conteúdo muito bacana para vocês aprender aí tá bom e praticar também na sua casa então vai lá agora mesmo clicando nesse link azul que tá aparecendo aí no celular de vocês aguardo todos lá de braços abertos dessa focinha pessoal vamos fazer o meu outro canal crescer também o conteúdo lá um pouco diferente mas vale a pena vocês conferirem tá bom deixa eu ver aqui onde eu parei é Ednet já li Mauro Reis boa tarde eu sou de Rio de Janeiro muito obrigado Mauro Reis aí nosso amigo Carioca lá do estado do Rio de Janeiro um abraço a todos os cariocas cariocas sempre aqui marcando presença em nosso canal Lucinéia Santos Oi tudo bem eu sou de Areado Minas Gerais muito obrigado também a todos os mineiros aí nos acompanhando muito obrigado também a todos lá de Areado Minas Gerais sempre aqui nos prestigiando acompanhando o nosso trabalho Ednet Roseno muito boa eu adoro eu adoro sou da Paraíba Lagoa da Roça né Rita Moraes Oi eu sou Rita Moraes moro em Fortaleza no Ceará já fiz muitas deliciosas receitas de sobremesa cada dia e um é um obrigado por estar abençoando por este abençoado canal em nossa vida amém Deus abençoe também todos os os cearenses aí né nos acompanhando sempre aqui nos assistindo também sempre interagindo Silvânia Bezerra as praias de Alagoas é linda verdade viu vocês que gostam aí de tirar férias em outros estados pessoal visita o nosso estado aqui Alagoas Maceió tá bom Maceió tem uma das praias mais bonita do nosso Brasil tá bom vai lá conhecer certo Áurea Alves eu sou de Dourados Mato Grosso do Sul muito obrigado também a todos de Mato Grosso do Sul lá de Dourados também aqui nos acompanhando nosso trabalho deixa eu ver mais aqui quem tá nos assistindo Silvânia Bezerra mas tem mais de 132 pessoas assistindo a verdade viu agora tá com 117 alguns já saíram né Mariette Maria ela falou que ela de Rondônia gente que tá chegando agora na live não se esquece pessoal não vai embora sem deixar aqui o seu joinha sem deixar aqui o seu likezinho registrado é de graça não custa nada clica no joinha aí para fortalecer aqui o nosso canal convida teus familiares para mim para cá também bater um papo bem legal aqui com o canal do Ed vamos interagir conversar um pouco vai jogar conversa fora aproveitar esse resto de domingo aí para interagir tá bom pessoal já tá acabando o final de semana em amanhã é dia de branco já tô até pensando em trabalhar trabalhar aqui na prefeitura da minha cidade tá bom eu trabalho de segunda a sexta né foi muito bom né folgamos aí a sexta-feira folgamos o sábado e o domingo né mas amanhã não tem jeito amanhã é dia de trabalhar aí dia de branco como fala ditado né mas fazer o que a gente precisa né tem que correr atrás do pão de nós cada dia e a gente pessoal nesse momento temos que estar felizes tá bom imagina o tanto de pessoas que amanhã não tem um emprego para trabalhar e tá necessitando aí o seu pão de cada dia em caso né então vocês que estão empregado agradeça a Deus aí pela porta de emprego que ele abriu valorize seu emprego né seja muito ou seja pouco que você ganha mas foi Deus que abriu as portas e vocês que estão desempregado coloque também aí os seus pedidos nas mãos de Deus porque uma hora ou outra ele vai vai abençoar e vai abrir uma porta de emprego aí para vocês exercer a sua profissão tá bom o importante é não desanimar pessoal tá sempre correr atrás aí para suprir as nossas necessidades né e vamos que vamos temos aí 111 pessoas assistindo que tá chegando agora ó clica no joinha clica no gostei para fortalecer a nossa live comenta aqui abaixo também já o nome da cidade que vocês mora que a gente vai mandar um abraço para vocês agora mesmo aqui ao vivo diretamente do canal do Ed para todo o Brasil tá bom estamos ao vivo pessoal estamos aqui ao vivo vocês estão nos acompanhando aí ao vivo agora mesmo da sua casa tá bom nessa tarde de domingo abençoada hoje eu fiz aqui é uma sobremesa rápida com apenas dois ingredientes tem até uma mosca aqui enchendo o saco vai para lá mosca estamos aqui ao vivo para todo o Brasil lá se vem a mosca de novo mas é assim mesmo né mosca é um negócio sério pessoal tira a pessoa de sério né e aí pessoal para fazer essa sobremesa é muito simples tá bom e para fazer ela a sobremesa vocês vão utilizar dois suco em pó sabor abacaxi não precisa ser só o sabor abacaxi pode ser o sabor morango sabor ovo sabor maracujá dois sachê tá bom e vamos utilizar também é três caixinhas de creme de leite cada caixinha dessa tem apenas 200 gramas tá e como que faz a sobremesa é só pegar um recipiente e colocar aqui dentro as três caixinhas de creme de leite e colocar aqui dentro também meus amigos o sachê de suco em pó sabor abacaxi tá bom e aí é só misturar tudo logo em seguida levar para a geladeira e colocar no freezer tá na parte de cima da sua geladeira deixa lá por aproximadamente duas horas depois de duas horas a sobremesa vai ficar bem consistente vai ficar muito gostosa e aí é só saborear tá eu já fiz a minha sobremesa coloquei no freezer tá bom daqui a pouquinho eu vou retirar da geladeira e nós vamos provar ela aqui ao vivo juntamente com vocês aí que estão nos acompanhando nós estamos com 38 minutos de live tá eu fiz a sobremesa pessoal no início da live por isso que quem tá chegando agora não vai ver eu fazendo a sobremesa porque eu já fiz tanto que o creme de leite tá até vazio aqui as caixinhas porque eu já fiz a sobremesa tá e já coloquei aqui na minha geladeira daqui a pouquinho a gente prova ao vivo e vamos deixar vocês com água na boca né só que eu espero que vocês não fique só com água na boca dá tempo comprar os ingredientes ainda tá quem sabe você até tem os ingredientes na sua casa está sem ideia para fazer uma sobremesa rápida faz essa sobremesa aqui que eu tenho certeza que vocês vão adorar né eu sei que você já comeram muita comida boa aí de ontem para hoje quem foi que já comeu peru pessoal comenta aí quem foi que comeu peruzão aí de ontem né sobrou um pouco para hoje se sobrou hoje pessoal traz um pouquinho aqui para mim tá bom vocês que fizeram também lasanha fizeram torta na casa de vocês para comer ontem aí se sobrou um pouquinho pessoal traz para cá tá bom tô com fome tô até uma pena que os lábios tá bom para comer aqui uma lasanha comer uma torta né comer uma carne de peru bem temperada bem assada no forno ali top demais chega tá me dando água na boca só de falar imagina saborear essas comidas aí deliciosa né e vamos que vamos estamos aí com 135 pessoas assistindo gente que tá chegando agora já vai comentando aqui abaixo o nome da cidade que vocês moram tá bom que é para a gente mandar um abraço para vocês agora mesmo aqui diretamente do nosso canal chegou agora também na live ó clica no joinha clica no gostei não paga nada de graça e o seu joinha ele fortalece muito aqui a divulgação aqui da nossa Live já estamos com 40 minutos que estamos aqui ao vivo tem bastante pessoas interagindo vocês que estão chegando agora se for novo aqui no canal e caiu de paraquedas se inscreve pessoal se inscreve aqui no canal ativa o Sininho tá bom todo dia vai ter receita nova aqui para vocês aprenderem e fazer na casa de vocês e o melhor de tudo as nossas receitas aqui é as mais simples e mais fáceis do YouTube tá bom sobremesas baratas para fazer com dois com três ingredientes até com 10 reais eu ensino fazer sobremesa aqui no nosso canal tá bom pessoal imagino você hoje com 10 reais consegui fazer uma sobremesa aí para fazer na sua casa igual hoje pessoal tá bom a sobremesa de hoje eu gastei aqui aproximadamente três caixinhas de creme de leite vai dar o que mais ou menos que uns 11 reais tá bom três caixas de creme de leite 11 reais e dois suco em pó aqui na minha cidade custou que eu acho que três reais ou seja com 14 reais eu quero aqui fazer uma sobremesa deliciosa rápida e fácil tá bom pessoal então para vocês aprenderem mais receitas fáceis como essas se inscreve aqui no canal fica sempre aqui nos acompanhando que todo dia tem novidade aqui para vocês tá e deixa eu ver mais aqui deixa eu ver mais quem tá aqui nos assistindo a Eliane dos Santos boa tarde Ivete Bento Tavares moro em Vitória da Conquista Bahia gosto muito de Alagoas a filha do meu esposo mora em São José da Coroa Grande Pernambuco né Deus Deus abençoe aí todos os pernambucanos aqui acompanhando o nosso vídeo é Rosi Rosileide Galvani eu gosto sou de Itacoaratinga São Paulo muito obrigado a todos Itacoaratinga São Paulo aqui acompanhando o nosso trabalho também é um prazer ter todos vocês aqui tá bom meus amigos deixa eu ver aqui gente lembrando vocês que eu estou com um canal novo aqui no YouTube tá bom eu peço a vocês para dar lá uma focinha o nome do meu canal novo é Edson Pressão para vocês se inscrever no meu canal novo gente é só vocês antes clicar nesse link azul que tá aparecendo aqui nos comentários tá clica nesse link azul que vocês vão direto lá para o meu canal novo Edson Pressão quando chegar no meu canal novo se inscreve e ativa o sininho lá vai ser um conteúdo diferenciado tem muitas dicas lá sensacionais tá bom aguardo todos vocês lá no meu canal novo meu canal novo tá bom Edson Pressão o link tá aqui nos comentários esse link azul que tá aparecendo aí para vocês pode clicar no link é um link de confiança é o que estou colocando aqui não tem problema tá bom clica no link azul vocês vão direto para o meu canal novo Edson Pressão e quando chegar no no meu canal pessoal clica no botão inscreva-se tá que é para você ficar lá por dentro dos nossos próximos vídeos nosso próximo conteúdo lá vai ser um conteúdo diferenciado vai ter dicas excelentes tá bom aguardo todos vocês lá no meu canal novo Edson Pressão e é isso aí estamos aí com 121 pessoas assistindo 150 joinha pessoal nossa meta hoje é 200 tá bom vamos encerrar lá e hoje com 200 joinha pessoal então se você chegou agora na live caiu aqui de paraquedas e não deixou joinha não vai embora sem deixar o seu likezinho que ela ajuda muito aqui a divulgação do nosso canal clica com força nesse dedinho aí no likezinho é de graça não custa nada e fortalece muito aqui o nosso trabalho tá bom deixa eu ver mais aqui a Yuvete Bento Tavares obrigado vou fazer essa receita vale a pena viu sobremesasinha super fácil de fazer muito gostosa gasta poucos ingredientes pessoal tá bom você sabe que de hoje em dia os ingredientes está muito caro e o mais importante de tudo é a gente economizar sempre buscar uma receitinha econômica barata né tudo bem a gente sabe que hoje não tem nada barato não é verdade hoje creme de leite está uma carestia leite condensado nem se fala também né então o que a gente pode fazer pessoal para economizar é fazer esse tipo de receita na nossa casa que é para economizar dinheiro tá bom economizar economizar tempo também porque é muito fácil né fazer essa receita aqui em poucos minutos você faz uma sobremesa deliciosa aí ou seja a gente economiza tempo e dinheiro para fazer sobremesas como essa tá bom então vale a pena fazer essa sobremesa pessoal quem tá chegando agora vai me perguntar cadê a sobremesa eu perdi que hora você fez eu fiz a sobremesa queridos no início da live tá para fazer a sobremesa eu utilizei dois suco em pó sabor abacaxi lembrando que pode ser qualquer suco em pó de sua preferência tá pode ser o sabor maracujá o sabor uva sabor morango dois sachê de suco em pó tá bom cada um tem 25 gramas e também vocês vão precisar de três caixinhas de creme de leite tá bom lembrando que cada caixinha dessa tem apenas 200 gramas e aí como que faz a receita muito simples em um recipiente vocês vão adicionar as três caixinhas de creme de leite coloca tudo aqui dentro tá as minhas estão vazias tá bom pessoal eu já fiz a sobremesa né coloca aqui dentro as três caixinhas de creme de leite na sequência a gente adiciona aqui dentro os dois suco em pó sabor abacaxi ou então o sabor aí que vocês escolheram na sequência muito simples é só pegar aqui os três ingredientes ou dois ingredientes né creme de leite o suco em pó mistura tudo tá pode ser com o auxílio de uma espátula pode ser com o auxílio de um fuê ou pode ser também no liquidificador tá bom pode também fazer no liquidificador sem problemas nenhum na sequência é só pegar essa sobremesa colocar no recipiente e levar para a geladeira tá na parte de cima ou seja no freezer deixa ela no seu freezer pessoal por no máximo aí umas duas horas depois de duas horas a sobremesa vai dar uma boa consistência vai ficar muito gostosa aí vale a pena vocês fazerem tá bom ou seja uma sobremesasinha muito gostosa aí fácil de fazer tá bom super recomendo a todos amigos olha só quem tá chegando aqui Nilson Moraes boa tarde boa tarde nosso amigo Nilson Moraes seja bem-vindo meu amigo qual é o nome da sua cidade Nilson cozinhando com Jack boa tarde Ed cheguei já deixei meu joinha boa tarde a todos da live joinha de graça não paga nada verdade pessoal não paga nada para vocês deixar aqui o seu joinha o seu like Zinho tá bom então chegou agora na live clica no joinha não paga nada de graça e o seu like Zinho fortalece muito aqui o nosso canal tá bom tem um dedinho seu celular aí pessoal só clica nele aí ó clica nesse dedinho assim ó que aí você vai ajudar aqui o nosso canal a crescer cada vez mais com seu joinha e nos incentivar atrás a tá trazendo cada vez mais conteúdo novo aqui no nosso canal Amarante Carvalho precisa de açúcar precisa não viu Amarante até porque o suco em pó ele já é adocicado tá bom ele já tem açúcar ou seja essa sobremesa ela não vai nem açúcar e nem vai leite condensado tá bom é só o suco em pó mesmo junto juntamente com creme de leite mas se vocês quiserem adicionar um pouquinho de leite condensado a sobremesa vai ficar mais gostosa tá bom eu faço dessa forma que é para economizar pessoal não gastar muito dinheiro né mas se vocês aí quiser colocar aí mais ou menos uma meia xícara de leite condensado vai deixar a sobremesa mais gostosa com certeza tá bom eu só não recomendo colocar açúcar tá açúcar não recomendo colocar que não vai ficar muito interessante mas o leite condensado aí vai dar com certeza o sabor bem melhor na receita tá bom e vamos que vamos temos aí 115 pessoas assistindo estamos aqui aproveitando né esse resto de Natal aqui nesse Domingão abençoado para conversar com um papo pessoal tá bem legal com vocês fazia tempo que eu não fazia Live eu acho que já tem mais ou menos aí uns quase um mês pessoal que eu não fazia Live aqui no meu canal tá bom eu faço Live aqui no canal todo domingo tá bom de segunda a sábado é vídeo normal tá vídeo gravado né mas todo domingo gente eu faço aqui Live Live ao vivo no canal do Ed tá bom seja se vocês estão participando hoje aí fica atento de hoje a oito próximo domingo temos mais um encontro marcado aqui mais uma Live especial com a participação de vocês tá e graças a Deus aí estamos encerrando mais um ano estamos aí chegando no final de dois 2022 tá indo embora né e o 2023 já está chegando né então temos que agradecer a Deus é por estarmos vivos né pessoal infelizmente muita gente perdeu a vida muita gente perdeu seus entes querido aí né por causa de doença e nós que estamos aqui temos que entrar agora 2023 agradecendo aí as bênçãos de Deus agradecer a Deus é pela oportunidade da gente tá vivo saudável tá bom e também né orar por aqueles que estão doente aí para Deus entrar com providência e também curar e sarar as feridas dos que estão doente tá bom pessoal então se você tá saudável hoje agradeça a Deus esse ano de 2022 não foi fácil né a doença levou muita gente aí embora muita gente perdeu seus familiares mas nós que ficamos aqui temos que agradecer a Deus pela oportunidade pelo fôlego de vida né se Deus quiser vamos entrar 2023 aí é agradecendo a Deus pela oportunidade né e é isso aí estamos com 119 pessoas assistindo 180 likes só falta 20 joinha gente só falta 20 likes para gente bater a meta de hoje de 200 tá bom a nossa meta hoje é chegar em 200 joinha só falta 20 já tá com 180 tá bom chegou agora na live ó não se esquece clica no joinha aí clica no jogo gostei vamos ajudar a bater a meta de hoje pessoal que é 200 lá e quem deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui quem tá comentando Silvia tá comentando aí também chegou agora na live seja todos bem-vindos e vamos que vamos pessoal a sobremesa hoje foi uma sobremesa com apenas dois ingredientes muito fácil de fazer muito gostosa viu para fazer ela é muito simples vocês vão precisar apenas de dois suco em pó sabor abacaxi ou qualquer sabor de sua preferência que vocês prefiram tá e utiliza precisa também ó três caixinhas e creme de leite cada caixinha tem apenas 200 gramas e para fazer ela é de muito simples coloca aqui no recipiente mistura todos os ingredientes aqui dentro pode ser com espátula pode ser com fuê ou pode fazer também no liquidificador se vocês quiserem depois de misturar tudo é só levar colocar colocar no freezer da sua geladeira ou seja na parte de cima e deixar lá por aproximadamente duas horas depois de duas horas sobremesa vai ficar bem consistente e aí é só saborear essa sobremesa deliciosa eu já fiz a minha sobremesa coloquei no congelador da minha geladeira tá já tá com quase uma uma hora que eu fiz aqui a minha sobremesa daqui a pouquinho eu vou retirar da geladeira e nós vamos provar ela aqui ao vivo juntamente com todos vocês tá bom queridos meus amigos lembrando também a vocês que eu estou com um canal novo aqui no YouTube tá para vocês conhecer o meu canal novo é só clicar nesse link azul que tá aparecendo aqui nos comentários clica aí ó nesse link azul Edson pressão tá bom e vocês vão direto lá para o meu canal novo vai lá agora mesmo no canal Edson pressão se inscreve lá tá bom pessoal lá vai ter um conteúdo muito bacana aí muito interativo para vocês conhecerem tá bom então ajuda o nosso canal novo aí é muito fácil tá certo é só clicar nesse link azul que tá aparecendo aí nos comentários os comentários para vocês vai lá no meu canal novo quando entrar no link pessoal clica lá em inscrever-se tá bom e também já ativa o sininho que é para vocês não perder as nossas próximas novidades não se esquece sua participação pessoal é muito importante para mim tá bom aguardo todos vocês de coração aberto aí no meu mais novo canal Edson pressão só clicar nesse link azul que tá aparecendo aqui nos comentários e nos comentários vai lá no meu canal novo se inscreve dá uma focinha tá bom e vamos ajudar meu canal novo a crescer também aqui na plataforma certo é um conteúdo novo mas para quem gosta lá vai achar bastante interessante lá e vai curtir bastante meu mais novo canal Edson pressão aguarda para todos vocês lá e vamos que vamos deixa eu ver mais quem tá aqui nos acompanhando comenta aí pessoal temos aí quase 140 pessoas assistindo pouca gente comentando tenha medo não pessoal comenta comenta aqui abaixo o nome da cidade que vocês moram que eu faço questão de mandar um abraço para todos vocês que estão aqui nos acompanhando tá é muito simples comenta aqui abaixo tá ou eu moro em tal cidade eu moro aqui em tal estado caso vocês não queira falar o nome da cidade pode falar no seu estado eu sou José eu moro aqui em São Paulo eu sou Maria moro aqui no Rio de Janeiro tá bom pessoal porque tem pessoas que tem receio de falar o nome da cidade né se você não quer falar o nome da cidade fala o nome do seu estado onde vocês moram aí que a gente vai mandar um abraço para a sua cidade vamos mandar um abraço para seu estado também aí tá bom olha Maria Áurea aí tá falando que é lá de Brasília muito obrigado aí a todos de Brasília aqui nos acompanhando né prestigiando aqui o nosso trabalho estamos aqui nesse domingão abençoado com esse papo bem legal aqui vocês estão me vendo ao vivo pessoal tá bom estamos estão me vendo aqui ao vivo para todo o Brasil e tomar um pouquinho de água que a garganta começando ficar seca ressecada aqui na Alagoas está fazendo um calor danado viu para quem não sabe pessoal sou de Alagoas tá bom estado aqui do Nordeste é a minha capital aqui é Maceió tem belíssimas praias né só que eu moro no interior de Alagoas tá bom eu não moro moro na capital moro no sítio daqui até Maceió fica 320 km de distância são mais de quatro horas de viagem daqui de onde eu moro para Maceió eu já fui Maceió tá lá tem umas belas praias uma das praias mais bonita do Brasil fica em Maceió pessoal tá bom vocês que gostam de viajar passear nas férias com vocês recomendo que vocês conheçam aí Maceió capital de Alagoas viu se gosta de praia né comer um peixinho assado tomar uma água de coco geladinha super recomendo que vocês aí visitem Maceió que vocês não vão se arrepender a Maria Áurea amo suas receitas Deus te abençoe Maria Áurea né Deus abençoe a todos vocês também que estão nos acompanhando Antônia Rodrigues ela falou que ela de Brasília também Feliz Natal para todos muito obrigado Feliz Natal também para todos de Brasília Feliz Natal para todos vocês de todo o Brasil que tá nos acompanhando aqui ao vivo tá bom desejo a todos vocês aí um Natal um Natal cheio de tranquilidade de felicidade e já desejando para vocês também um Feliz Ano Novo cheio de muita saúde cheio de felicidade né é isso que mais importa tá bom pessoal tem pessoas que se preocupa demais só com as riquezas mas a maior riqueza que Deus nos dá é a felicidade é a saúde tá bom porque quem tem saúde pessoal tem tudo mas quem não tem saúde não tem nada não importa se o cara é milionário se o cara é bilionário mas se o cara não tiver saúde se o cara tiver lá acamado de cadeira de roda o dinheiro dele não vai valer nada tá bom então se Deus te deu saúde você já tem motivo todos os dias para levantar e agradecer a ele pela saúde tá porque nem todo mundo tem a mesma sorte que vocês nesse momento agora tem muita gente acamada infelizmente pessoas doente pessoas em leitos de hospital aí que queria muito nesse momento tá ao lado dos seus familiares né aproveitando esse Natal confraternizando né mas infelizmente não estão tá bom então se você tá na sua casa tá no seu conforto na sua saúde agradeça a Deus de coração porque Deus tá te dando uma oportunidade muito grande aí de você ser feliz tá bom Clarice Nascimento acabei de entrar aqui você evangélico sou sim viu só evangélico tenho a minha fé né graças a Deus respeito todas as outras religião não importa se você é evangélico se você é católico se você é espírita tá bom siga aí o caminho que você acha que é melhor para vocês tá bom pessoal e temos que respeitar a religião dos outros também tá bom porque o respeito ele tem que ser mútuo né cada que cada um tem o direito aí de seguir o caminho que acha que é correto tá bom deixa eu ver mais aqui a Gicélia Souza falou que lá da Bahia muito obrigado a todos os baiandos aqui sempre marcando presença aureliva Souza Isidoro boa tarde que legal as suas receitas um feliz Natal de paz saúde e sabedoria eu sou de Boa Vista Roraima Deus abençoe a todo o povo de Roraima aqui acompanhando também o nosso trabalho nos é nos prestigiando tá bom deixa eu ver mais aqui o genio do nascimento boa tarde Feliz Natal e um ano novo repleto de bem só amém para vocês também pessoal tá bom Alinete Henrique lá de Recreio Minas Gerais Deus abençoe também todos os mineiros aí interagindo aqui na nossa Live tá bom sempre aqui nos prestigiando gente ó chegou agora pessoal vamos fortalecer nossa Live deixando o joinha tá bom clica no gostei agora mesmo seu joinha pessoal não paga nada de graça mas ele ajuda muito aqui a divulgação do nosso canal tá bom então chegou agora na Live deixa o seu joinha deixa o seu gostei vocês vão ajudar muito aqui o nosso canal a crescer cada vez mais tá bom e deixa eu ver mais quem tá aqui comentando e lembrando também pessoal vocês que eu estou com um novo canal novo aqui no YouTube tá o novo canal meu é Edson pressão para vocês se inscrever no meu canal novo é só vocês clicar nesse link azul que eu tô deixando aqui nos comentários tá com o nome Edson pressão clica nesse link azul que eu coloquei aqui na tela vocês vão direto para o meu canal novo quando chegar no meu canal novo clica lá em inscrever-se tá bom e ativa o Sininho que é para você ficar por dentro lá também das nossas próximas novidades tá bom lá vai ter um conteúdo muito bacana um conteúdo muito bom tá bom e eu estou esperando todos vocês de braços abertos lá no meu mais novo canal Edson pressão tá certo pessoal vai lá agora mesmo é só clicar nesse link azul ó eu tô deixando aqui nos comentários vai lá se inscreve se inscreve e vocês não vão perder lá nossas próximas novidades vai ser um conteúdo diferente o conteúdo novo tá bom vou aguardar todos vocês de braço aberto meu canal novo Edson pressão clica nesse link azul vai lá agora mesmo e me ajuda a fazer aquele canal também crescer bastante tá bom gente deixa eu ver se a sobremesa já ficou pronta tá bom deixa eu ver aqui a nossa sobremesa já ficou pronta meus amigos a gente já conversou bastante aqui e agora é a hora de deixar vocês com água na boca aqui está nossa sobremesa sobremesa muito fácil de fazer muito gostosa sabor abacaxi tá bom mas antes pessoal quero ensinar vocês os ingredientes porque tem pessoas que tá chegando agora na live e perdeu o início tá para fazer essa sobremesa é muito simples eu utilizei ó dois sucos em pó sabor abacaxi cada suco desse suco desse já é adocicado tá bom dois sucos em pó sabor abacaxi e utilizei também ó três caixinhas de creme de leite cada caixinha pessoal tem 200 gramas e para fazer a sobremesa é muito simples é só colocar aqui dentro as três caixinhas de creme de leite tá bom na sequência coloca aqui dentro também o dois três sachê de suco em pó e aí vocês mistura o creme de leite juntamente com o suco em pó depois de misturar vocês coloca aqui ó coloca dentro de uma travessa de vidro travessa de plástico qualquer recipiente coloca aqui dentro e leva para sua geladeira onde você vai colocar na parte de cima no freezer da sua geladeira e deixa lá meus amigos por aproximadamente duas horas depois de duas horas a sobremesa vai dar uma boa consistência e aí é só saborear e provar essa delícia eu já fiz a minha sobremesa tá bom eu fiz a sobremesa no início dessa live misturei tudo levei para minha geladeira coloquei no freezer tá bom e agora nós vamos provar ela ao vivo aqui com a participação de vocês e a hora de deixar vocês com água na boca hein olha só que maravilha olha a cremosidade dessa sobremesa olha meus amigos olha chega está me dando água na boca hein olha só que maravilha com certeza vocês agora vão salivar também aí ó ó ó Sobremesa deliciosa Olha só que maravilha Ó Meu sabor abacaxi pessoal É um dos meus preferidos Eu adoro fazer essa sobremesa aqui E o sabor que eu mais gosto É o sabor Maracujá Sabor abacaxi E o sabor morango Na minha opinião Esses três sabores São os melhores O sabor morango pessoal Fica aparecendo danoninho caseiro Se você fizer um sabor morango Vai ficar muito gostoso Vai ficar aparecendo um danoninho caseiro Tá bom E vamos lá Vamos ver o que está comentando mais aqui Clarice Nascimento Fiquei feliz Estamos caminhando juntos Para o mesmo caminho Eu vou escrever no seu canal Falo de Santa Rita Do Sapucaí Minas Gerais Feliz Natal Muito obrigado Obrigado aí a todos os mineiros aqui Sempre acompanhando o nosso trabalho Muito obrigado a todos lá de Santa Rita Do Sapucaí Minas Gerais Sempre aqui assistindo o nosso vídeo Águia da Valverde Cheguei agora Seja bem-vindo em nome de Jesus Tá bom Com maracujá Deve ser uma delícia Com certeza É como eu falei O sabor abacaxi Maracujá E morango É os melhores sabores Para você fazer Essa sobremesa Tá Mas também o sabor uva Fica muito gostoso também Tá bom pessoal Faz também com o sabor uva aí E vocês vão Gostar muito Tá Deixa eu ver mais aqui Quem está comentando Deixa eu ver aqui Gente Lembrando a vocês Que eu estou com um canal novo Aqui no Youtube E eu queria muito A colaboração de todos vocês Tá bom É Aqui nos comentários Está aparecendo um link azul Edson Pressão Clica nesse link azul Que eu estou deixando aqui nos comentários Que vocês vão direto Lá para o meu canal novo Tá bom É um conteúdo novo Contendo diferenciado Tenho certeza que muita gente Vai gostar Tá bom Então clica agora mesmo Nesse link azul Que está aparecendo aqui nos comentários Edson Pressão Tá bom Clica aí no link Vai lá no meu canal novo Agora mesmo Quando chegar no canal Você clica lá no botão Inscreva-se Tá Logo em seguida No botão inscreva-se Clique no sininho Que é para vocês Marcar lá Receber todas As nossas Novidades Tá bom Nos ajuda muito Aí pessoal No outro canal Também Estou precisando Bastante Da ajuda de vocês Para fazer o outro canal Crescer Tá bom Edson Pressão O link Está aparecendo aqui Nos comentários Clique agora mesmo Clica agora mesmo Nesse link Só em 10 minutos Muita gente Muita gente aqui interagindo Vai mandar um abraço Para você agora mesmo Abaixo da live Abaixo da live Crescer Tá Pode misturar Pode misturar no liquidificador E levar para a sua geladeira E colocar na parte de cima Ou seja No congelador E deixar lá por aproximadamente 2 horas Tá bom Depois de 2 horas Mais a sobremesa A sobremesa vai dar uma boa consistência A sobremesa Depois que você terminar E colocar na geladeira novamente Ela vai dar consistência Mais rápida Tá bom Porque se você fizer a sobremesa Com o creme de leite Em temperatura ambiente A sua sobremesa Vai demorar bem mais tempo Na geladeira Para gelar Tá bom Então Antes de fazer a sobremesa Pega o seu creme de leite Já joga lá no freezer Deixa lá Uma hora antes De fazer A sua receita Essa receita Pode ser pudim Pode ser mousse Tá bom Então Pega essa dica aí Bem bacana Que é para vocês Ganharem tempo E terminar bem mais rápido A sua sobremesa Estamos aí Com 170 pessoas assistindo Quem está chegando agora Já vai deixando o joinha Já vai clicando no gostei Para fortalecer a live Tá bom meus amigos Estamos aqui Nesse domingão de Natal Abençoada Feliz Natal Para todos vocês Que estão nos acompanhando Que Jesus abençoe seu dia Tá bom Seja repleto de paz Saúde Tranquilidade Tá bom E desejo a vocês também Um feliz ano novo Repleto de muita felicidade também Tá bom Que Deus abençoe aí O seu 2023 Que você consiga alcançar Os objetivos Que você não conseguiu agora Em 2022 Tá bom Se você não conquistou Aquilo que você queria Em 2022 Entrega seu pedido Na mão de Deus Porque mais cedo ou mais tarde Aquilo que você tanto quer Vai chegar na sua vida Tá bom meus amigos Então Se em 2022 Você não conseguiu Aquilo que você tanto queria Tenha paciência Tenha calma 2023 2023 2023 Tá chegando aí E o nosso tempo Não é o tempo de Deus Tá bom Se Deus não te deu agora Não fica triste 2023 Se Deus quiser Você vai conquistar Tudo aquilo Que você Tá pedindo A ele Só tem um pouquinho De paciência Tá O nosso tempo Não é o tempo De Deus Certo E é isso aí Meus amigos Vamos que vamos Temos aí 149 pessoas Assistindo 180 Agora Quem está chegando Agora Vai deixando Um joinha Clicando no gostei Comenta aqui abaixo Também Onde vocês moram Que é para a gente Mandar um abraço Agora mesmo Para todos vocês Que estão acompanhando Aqui a live Do canal do Ed Hoje fizemos aqui Uma sobremesa Sabor Abacaxi Com apenas Dois tipos De ingredientes Uma sobremesa Muito fácil Muito gostosa Econômica Não é pessoal Não precisa gastar Muito dinheiro Para vocês Terem uma sobremesa Deliciosa Na casa De vocês Chegou Agora no canal Caiu aqui De paraquedas Se inscreve Pessoal Aqui no nosso canal Clica aí Em inscrever-se E ativa também O sininho Que é para vocês Não perderem As nossas próximas Novidades Nosso canal Aqui é sobre Culinária Sobre receitas Novas Tá bom Fica por aqui Que vocês aí Vão aprender Muita coisa Bacana Aqui na live Do canal do Ed Tá bom 137 pessoas Nos acompanhando Tá aqui A nossa sobremesa Eu acabei De provar Ela Tá aqui A minha taça Que eu coloquei Um pouco Aqui Provei Pessoal Tá um saborzinho Maravilhoso Muito gostosa A sobremesa Dá vontade De comer De comer essa sobremesa Aqui Todinha De uma vez Só Tá bom Quem está perguntando Aqui Eliana Campos Tá ao vivo Tá sim Viu Eliana Estamos aqui Ao vivo Para todo o Brasil Tá bom Como eu falei Aqui O nosso canal Eu gravo O vídeo normal De segunda A sábado Mas todo domingo A partir das 14 Hora da tarde Eu faço live Ao vivo Fazendo sobremesa Tá bom Então Estamos aqui Ao vivo Para todo o Brasil Vocês aí São bem vindos Aqui na nossa live Vamos interagir Comenta aqui O nome da cidade Que vocês moram Que a gente faz questão De mandar um abraço Ao vivo Para todos vocês Que estão nos acompanhando Tá bom E se você está Participando da live De hoje Não se esqueça Próximo domingo A partir das 14 Hora da tarde Temos um encontro Marcado aqui Com mais uma live Ao vivo Para todo o Brasil Essa tarde Domingo abençoada Esse restinho De Natal Que está indo embora Está deixando Só com gostinho De quero mais Está deixando Só com aquele sabor Daquela lasanha De ontem Eu sei que vocês Comeram Uma torta De frango Estou vendo Só daqui Um monte de comida Que sobrou Você não oferece A minha Pessoal Quem tiver Um restinho De lasanha Um pedacinho De torta Um pedacinho Do seu Pernil Do peru Estou por aqui Estou com fome Traz para cá Traz esse peru Que sobrou Esse restinho De lasanha Torta Traz para cá Que estou com fome Estou lambendo Aqui é os lábios Viu pessoal Eu sei que vocês Comeram Muita comida Boa ontem Na sua ceia E com certeza Deve ter sobrado Alguma coisa E o bom É que quando Sobra comida No dia 24 É que no dia 25 Vocês não precisam Fazer mais nada Como sobrou Bastante comida No dia 25 É só esquentar As comidas Que sobrou Do dia 24 E você Saborear No almoço Da sua casa Não é assim que funciona Eu sei que é Eu sei que todo mundo Quase todo mundo Faz isso Quando sobra comida O pessoal Acaba de comer No almoço No dia seguinte Deixa eu ver mais aqui Quem está nos assistindo Isaac Batista Boa tarde Eu estou Eu estou falando aqui De Vitória Espírito Santo Maria Aparecida Eu moro em Arujá São Paulo Estou participando Pela primeira vez Maria Não se esqueça Maria De se inscrever Aqui no canal Aqui abaixo da live Tem um nomezinho Inscreva-se Tá bom Clica aí No nome Inscreva-se Que é para a senhora Pernambuco Valeu nosso amigo Cosmo Som Você é meu vizinho Viu Cosmo Eu sou aqui de Alagoas Meu amigo Eu moro aqui Próximo a Delmiro Gouveia Tá bom Mas eu já passei Eu já fui até floresta Já visitei floresta Petrolândia Também Já fui Algumas vezes Tá bom Tacaratu Conheço muito Essa região Viu Cosmo Inclusive A cidade Serra Talhada É a cidade Lá do Charles E do Tiringa É os cabras Mais conhecidos Aqui do sertão Da nossa região Pois é Cosmo Nasci aqui em Delmiro Gouveia Meu amigo Deixa eu ver mais aqui Julieta Mariano Eu sou Julieta De Chique 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 Fica na Bahia Não é isso? Deus abençoe a todos Aí de Chique Chique Na Bahia Aqui é prestigiando Nosso trabalho Nosso amigo Cosmo Falou sim Aí de Serra Talhada Cosmo Eu conheço aí O trabalho Do Charles Do Tiringa Conheço também O trabalho Do Haroldo Bauer Rei das Serpentes E também Conheço aí O trabalho Do nosso Querido amigo Fabinho Filho do Sertão E tem também O Juninho Que é o filho Lá do Haroldo Tem canal também A família tua Tem canal ali Mas enfim Muito obrigado Pela sua presença Seja bem-vindo Um abraço Para todos De Serra Talhada Aqui acompanhando A live Do canal Do Ed Tá bom E é isso aí Meus amigos Temos aí Com 122 pessoas Assistindo Quem está chegando Agora que se esqueceu Do joinha Pessoal Não se esquece Tá Antes de ir embora Da live Não vai embora Se deixar o seu joinha Registrado Ele é muito importante Ele é muito importante Aqui para o crescimento Do nosso canal Tá bom Então Chega agora na live Não se esquece Deixe o seu joinha Deixe o seu gostei Tá bom Para fortalecer Aqui o nosso trabalho E comenta aqui abaixo Também o nome Da cidade Que vocês moram Ok Que a gente vai mandar Um abraço Para vocês Ao vivo Agora mesmo Para todo o Brasil Muito obrigado A todos vocês Que estão aqui Conosco ao vivo Estamos aqui Mais uma live Com a participação De todos vocês Quem chegou aí Foi Furra Boa tarde Boa tarde Bem-vindo ao canal Tá bom Hoje pessoal Fiz aqui Uma sobremesa Rápida Com apenas Dois tipos De ingredientes Para fazer Essa sobremesa Muito simples Para fazer Ela pessoal Eu utilizei Dois suco em pó Sabor Abacaxi Só pode ser Sabor Abacaxi Não Pode ser O sabor Uva Sabor Maracujá O sabor Morango Tá Dois sachês De suco Em pó E vocês Vão também Utilizar Três Caixinhas De creme De leite Cada caixinha Tem 200 gramas E aí É muito simples Para fazer A sobremesa É só Misturar Tudo No recipiente Tá bom Coloca aqui Dentro Mexe Bem Ou então Bate No liquidificador Se vocês Preferirem E na sequência É só levar Para a geladeira E colocar Na parte De cima Ou seja No congelador E lá No congelador Vocês deixam A sobremesa Lá por cerca De duas horas Tá bom Depois de duas horas A sobremesa Vai ficar Bem consistente E aí É só Saborear Essa delícia Eu já provei Aqui Tanto que está faltando Até um pedaço Aqui na sobremesa Nesse instante Aqui pessoal Eu provei A sobremesa Eu já fiz Invejo a vocês Aí encher vocês Com água na boca Provei um pouquinho Dá um saborzinho Maravilhoso Bem geladinho Nesse calorzão Aí é Tudo De bom Deixa eu ver Mais aqui Aguida Valverde Tem também Canal Betinho Do Sertão Esse eu não conheço Viu Ela é de Serra Ataleda Também Esse Betinho Deixa eu ver Aqui Betinho O que? Betinho Betinho Do Sertão Deixa eu pesquisar Aqui o nome Do canal dele Betinho Betinho Do Sertão Do Sertão Esse eu não conheço Não É lá De Serra Ataleda Também Comenta aí Vocês conhecem O canal dele O canal dele É sobre vlog Ele mostra A família dele Parece que é uma família Bem humilde Uma família simples Parece um trabalho Muito bom Nosso amigo Betinho Do Sertão Deus abençoe Nosso amigo Betinho Do Sertão Não conhecia O trabalho dele Mas parece que é um trabalho Muito bacana Viu E é isso aí Pessoal Estamos aqui Ao vivo Para todo o Brasil Deixa eu ver Quem está aqui Comentando Luciana Penhaca Se limpa Não entendi Não o comentário Não Se limpa Não tem nada sujo Aqui Não entendi O comentário Mas tudo bem E é isso aí Meus amigos Estamos aí Com quase Uma hora e meia De live Que estamos Aqui ao vivo Graças a Deus Hoje muita gente Participou Chegou até 200 pessoas Simultaneamente Eu fico muito feliz Quando vocês Interagem bastante Aqui no canal Quando chega Muita gente nova Aqui Que não conhecia Mas agora Está conhecendo o canal E se você É um desses Que está chegando Aqui pela primeira vez Pessoal Não se esqueça De se inscrever Aqui no nosso canal Que todos os dias Tem receita nova Aqui para vocês Aprenderem Tá E fazer aí Na casa De vocês Tá bom Lembrando também Pessoal Que eu estou Com um canal Novo Aqui no YouTube Tá bom O meu canal Novo É Edson Pressão Convido vocês Agora mesmo A se inscrever Nele É só clicar Nesse link Azul Que eu coloquei Aqui nos comentários Tá Pode clicar Nesse link Azul Que eu coloquei Aqui É um link De confiança Tá bom Quem está falando Sou eu Clica agora mesmo Nesse link Azul Que está aparecendo É para vocês Nos comentários E vocês Vais lá agora mesmo No meu canal novo Edson Pressão Vai ser um canal Novo Com conteúdo Diferenciado E A sua Colaboração Vai ser Muito importante Para mim Vou esperar Você lá agora mesmo De braço Aberto Tá bom Pessoal Lá no meu Canal novo Edson Pressão Muito simples Para se inscrever Lá É só clicar Nesse link Azul Que está Aparecendo Aí Nos comentários Para vocês Vai lá Que eu estou Aguardando Todos De coração Aberto Para abraçar Todos vocês No meu Conteúdo Novo Tá bom E é isso Aí pessoal 134 Pessoas Assistindo Vamos ver Se hoje Dá para nós Conseguir Fecharmos Aí As duas Horas De live Tá bom Já está Com uma Hora E 27 Minutos Que começamos Aqui Ainda tem Bastante Pessoas Assistindo Quem está Chegando Agora Pela Primeira Vez Não se Esqueça De se Inscrever No canal E Deixar O seu Joinha Tá bom Não Paga Nada Pelo Joinha Seu Joinha Ajuda Muito Aqui A divulgação Do nosso Canal Meus Queridos Tá Bom Vamos Que Vamos Deixa eu Ver Aqui Aqui 132 Pessoas Assistindo Comenta Aí Pessoal Tem 132 Pessoas Assistindo Tem Gente Que Tem Vergonha De Comentar Tem Não Pode Comentar Aqui Abaixo Que Eu Faço Questão De Falar O Nome De Vocês Ao Vivo Tá Bom Aqui Não Fica Ninguém Pra Trás Pessoal Eu Aqui Comenta Aqui O O Nome De Todo Mundo Tá Bom Deixa eu Ver Mais Aqui Canal Do Betinho É Um Canal De Ajuda Ele É Um Servo De Deus Muito Abençoado Graças A Deus Não Conheci Aí Né O Canal Do Betinho Aí Mas Parece Ser Um Cara Muito Bacana Um Cara Humilde Aí Que Merece Muito Também Que Vocês Vais Lá Conhecer O Canal Dele Tá Bom Pessoal Nosso Amigo Cosmos Serra Talhada Apagou Comentário Agora Eu Lembrei Viu Cosmos Se Eu Não Me Engano Você É O Rapaz Que Participa Lá Do Grupo Que No Grupo Lá Do Lucas Maciel Que Falou Que Já Segue Meu Canal Edson Pressão Eu Não Sei Se É Você Se Já Tá Lá Seguindo O Canal Edson Pressão Também Que Participa Do Grupo Lá Do Lucas Maciel Jair Sabatinho Jacinto Paulina Receitas Cosmos Som Serra Talhada Já Me Escrevi Muito Obrigado Aí Viu Cosmos Pela Sua Inscrição Amigo Com Certeza Você Vai Gostar Muito Do Meu Contel Do Novo Tá O Canal Edson Pressão Vai Ter Um Contel Do Novo Diferenciado Lá E Vocês Que Não Conhecem O Meu Canal Novo Vai Lá Agora Mesmo Tá Bom Para Você Se Inscrever No Meu Canal Novo É Só Clicar Nesse Link Azul Que Se Inscreve Lá Ativa O Sininho E Lá Vai Ter Um Contel Muito Bacana Para Vocês Assistirem Durante Seus Dias De Folga Tá Bom Deixa Eu Mais Aqui Cosmos Terra Vou Lá Dar Um Olhado E Like Muito Obrigado Amigo Você Vai Gostar Muito Do Contel Do Lá Tá O Contel Lá Vai Ser Sobre Carabina De Pressão Tá Tira Esportiva Essas Vindo Eliana Campos Eu E Minha Família Desejamos A Todos Feliz Ano Novo Que Deus Abençoe Sempre A Vida De Cada Um Amém Que Deus Abençoe Também A Vida De Cada Um De Vocês Que Tá Participando Aqui Da Live Que Tá Inscrito Aqui No Canal Do Ed Tá Bom Deus Abençoe Grandemente O Seu Natal E Também Te Dê Um 2023 Cheio E Que Você Consiga Agora Em 2023 Tudo Aquilo Que Você Não Alcançou Em 2022 Tá Bom Com Certeza Deus Está Escutando Suas Orações Aí No Momento Certo Ele Vai Trazer Pra Vocês O Necessário Que Vocês Precisam Para Viver Tá Bom Pessoal Deus Não Esquece De Ninguém Mais Cedo Ou Mais Tarde Ele Entra Com Providência Tá Às Vem A Gente Fica Desesperado Mas O Tempo De Deus Ele Não É Nosso Tempo Quando Chega O Momento Certo Que Você Menos Espera Vai Chegar A Benção Que Você Tanto Tá Esperando Apenas Confia Em Deus Deus Não Desampara Jamais O Justo Ok E É Isso Aí Meus Amigos Estamos Aqui Estamos Com 110 Pessoas Assistindo Esse Domingão Abençoado Hoje Já interagiu Bastante Pessoas Chegou Até 200 Pessoas Assistindo Aqui Simultaneamente Agora Tá Com 110 Aí Mas Tô Muito Feliz Pessoal Muito Obrigado A todos Vocês Estão Aqui Desde O Início Muito Obrigado A vocês Que Estão Chegando Agora Na Live Muito Obrigado A todos Vocês Que Já Deixaram O Joinha E E Vocês Que Não Deixaram Joinha Pessoal Dá Tempo Clica Agora Mesmo No Joinha Clica No Gostei É De Graça Não Custa Nada E O Seu Joinha Fortalece Muito Aqui O Nosso Trabalho Tá Bom Então Não Vai Embora Sem Deixar Aqui O Seu Like Registrado Aqui Na Nossa Live Deixa Eu Ver Mais Aí Jair Sabatinho Jacinto Adoro Esse Canal Muito Obrigado Aí Nosso Amigo Jair Sabatinho Jacinto Ô Jair Eu Quero Convidar Você Conhecer Meu Canal Novo Tá Bom O Meu Canal Novo Aí É Edson Pressão Tá Bom Pra Você Se Inscrever No Meu Canal Novo É Só Você Clicar Nesse Link Azul Que Eu Tô Colocando Aqui Nos Comentários Tá Bom Clica Agora Mesmo Nesse Link Azul Que Tá Aparecendo No Seu Celular Aqui Nos Comentários Que Você Vai Direto Lá Para Meu Canal Novo Edson Pressão Tá Lá Vai Ter Um Conte Vocês Que Estão Aqui Assistindo Pessoal Tá Criei Um Canal Novo Há Poucos Dias Atrás Estou Colocando Conteúdos Bem Bacana Aguardo Todos Vocês Agora Mesmo Lá No Canal Edson Pressão É Só Clicar Nesse Link Azul Que Eu Estou Deixando Aqui Nos Comentários Clica No Link E Você Vai Direto Para O Meu Canal Quando Chegar No Canal Você Clica Lá Em Inscrever Se E Ativa O Sininho É Para Vocês Não Perder As Nossas Próximas Novidades Tá Bom Eliana Campos Amém Já Estou Inscrito Ok Dei Meu Like Muito Obrigado Pessoal Muito Obrigado A Todos Vocês Aí Inscritos Aqui Do Nosso Canal Muito Obrigado A Todos Vocês Que Deixaram Aqui O Joinha Tá Bom Pra Mim É Um Prazer Aqui Ter Todos Vocês Aqui Fazendo Parte Desse Canal Que Cresce Cada Dia Mais Graças A Deus Aí O Nosso Canal Tá Crescendo Cada Vez Mais Canal Do Ed Aqui Já Estamos Aí Com 691 Mil Inscritos É Um Número Muito Expressivo Eu Agradeço A Deus Sempre Pela Essa Quantidade De Inscritos Agradeço A Deus Por Cada Um De Vocês Que Faz Parte Aqui Do Nosso Canal Tá Bom Sou Muito Feliz Pessoal Tá Bom Quando Eu Vejo Esse Número Aí Eu Fico Muito Feliz Porque Não É Fácil Chegar Nessa Quantidade De Inscritos Mas Deus Nos Abenço Vocês Chegaram Aqui No Nosso Canal Se Então Muito Muito Obrigado A Todos Vocês Que Faz Parte Do Canal Do Ed Tá Bom O Meu Sonho Pessoal É Conseguir Chegar Em 1 Milhão De Inscritos Tá Bom Não Tá Muito Longe Não Já Estamos Chegando Em 700 Mil Né Falta Que Só Falta Praticamente Aí 300 Mil Inscritos Pra A Gente Conseguir Bater 1 Milhão Né Porque 1 Milhão Inscrito O Youtube Manda Pra Nós Uma Placa Bem Assim Grandona Uma Placa Dourada Né Agradecendo Lá Pelos Mil Inscritos Quando Eu Completei 100 Mil Inscritos O Youtube Mandou Uma Plaquinha Aqui Pra Casa Na Cor Prateado Só Que É Placa Menor Tá Aí Depois De 100 Mil Inscritos Só Vou Ganhar Outra Placa Agora Com 1 Milhão Quando Eu Fechar 1 Milhão De Inscritos Aqui No Youtube O Youtube Vai Envir Uma Placa Bem Maior Dourada Pra Casa Do Dono Do Canal Tá Bom Então Se Deus Quiser Aí Quem Sabe Daqui A Dois Anos Pelo Menos A A Gente Vai Conseguir Chegar Ela Também Pertence A Vocês Se Não Fosse Vocês Aqui Inscrito Do Nosso Canal A Gente Não Ganharia As Placas Do Youtube Né Não Ganharia Esse Reconhecimento Tá Bom Então Todo Criador De Conte Que Tem Canal No Youtube Primeiro Tem Que A De A Deus E Segundo Pessoal A A A A Os Inscritos Tá Bom Pois Se Não Fosse Vocês Aí O Nosso Canal Não Crescia O Nosso Canal Não Chegaria Hoje Onde Ele Chegou Né Quase 700 Mil Inscritos É Um Número Muito Grande Número Muito Expressivo Aí É Fruto De Muito Trabalho Tá Bom E É Fruto Também De Vocês Chegar Aqui Se Inscrever Estão Aqui Sempre Nos Acompanhando Tá Bom Espero Que Vocês Permaneçam Aqui Sempre Conosco Porque Sempre A Uma Família Aí Que Vamos Crescer Junto Se Deus Quiser Tá E Vamos Que Vamos Pessoal Tem 113 Pessoas Assistindo Gente Tem Pessoas Que Nem Comentou Ainda Chegou Aqui Na Lagem Ficou Caladinho Só Assistindo De Longe Não Se Acanha Não Pessoal Comenta Aqui Abaixo Agora Mesmo O Nome Da Sua Cidade Tá Bom Quem Não Quiser Falar O Nome Da Cidade Pode Falar O Nome Do Seu Estado Tá Bom Pode Falar O Nome Do Seu Estado Que Eu Vou Mandar Um Abraço Para Você Agora Mesmo E O Nome Do Seu Estado Aqui Ao Vivo Para Todo Brasil Pessoal Tá Bom Tem Lives Por Aí Que As Pessoas Não Respondem Os Comentários Aqui Na Minha Diferente Todo Mundo Que Comenta Aqui Eu Leio Todos Os Comentários Ao Vivo Tá Bom Não Fica Ninguém Para Trás Tá Bom Até Porque Se Não Fosse Vocês A Gente Não Estaria Aqui Agora Mesmo Então Comenta Aí O Nome Da Cidade Que Vocês Moram A Beatriz Oliveira Falou Que Chamada Itabirito Fica Lá Próximo De Mariana Fica Lá Próximo De BH Minas Gerais É Uma Terra Abençoada Eu Morei Lá Sete Meses Lá Em Itabirito Itabirito Tem um Clima Muito Bacana Um Clima Frio Eu Lembro Quando Eu Estava Lá Em 2012 Já Tem Dez Anos Que Eu Morei Minas Gerais Eu Lembro Que De Manhã Uma Vez Chegou Em 4 Graus Eu Ia Viajar Para Belo Horizonte Quando Eu Pegar O Ombos 6 Da Manhã Quando Eu Leio Para O Termômetro Na Rua Estava 4 Graus Quase Que Eu Caia De Costa Viu Misericórdia Meu Deus Do Céu 4 Graus De Manhã Viu Pensa No Frio Que Estava Fazendo Lá Minas Gerais Em 2002 Não 2012 Era 2012 Tá Eu Morei Lá Em Diadema Zona Sul De São Paulo Deu Para Conhecer A Capital São Paulo Bastante Eu Já Trabalhei Na Avenida Paulista Eu Já Trabalhei Lá Na Barra Funda Trabalhei Na Vila Olímpica Trabalhei Lá Em Jabaquara No Expo De Exposição De Jabaquara Onde Mais Trabalhei Lá Em Santo André Também Trabalhei Santo André Trabalhei Também Shopping Bragança Ou seja Graças a Deus Pessoal Sim Também Morei Em Goiás Eu Morei Lá Em Goiás Lá Numa Cidade Chamada Nova Veneza Cidade Muito Bonita Pacata Tranquila Enfim Graças a Deus Eu Já Viajei Bastante Esse Brasilzão Afora O Mais Importante De Tudo Que Traz Para Nós Pessoal É O Conhecimento Tá Bom Lá Fora A A A Tentender As Coisas Da Forma Correta As Dificuldades Sempre Aparecem E Com as Dificuldades A Gente A Valorizer Tudo Aquilo Que A Gente Tem Lá Fora A Tek helère encontrar outro pai, né, que vai querer mandar na gente com autoridade, né, então graças a Deus já morei em Minas Gerais, já morei em Goiás, já trabalhei em São Paulo, nesses três estados eu fui a trabalho, tá, pois como vocês bem sabem aqui no Nordeste, pessoal, é muito difícil emprego, né, e muitas pessoas daqui ainda continuam até hoje fazendo esse trajeto, vai para São Paulo, passa lá um ano trabalhando, vem embora, tá, eu não, eu graças a Deus, em 2016 eu vim embora de São Paulo para Alagoas, que é onde eu moro aqui hoje, né, vim embora para cá em 2016, já tem o que? 8 anos, né, isso mesmo, 16, não, 6 anos, já tem 6 anos que eu vim embora de São Paulo, graças a Deus, eu passei no concurso aqui da minha cidade da Prefeitura, hoje eu sou servidor público, tá bom, efetivo, se Deus quiser eu vou ficar aqui até me aposentar, e tem também a renda do YouTube, tá bom, pessoal, eu sei que vocês muitos já sabem aí, o YouTube é assim, quem tem canal grande no YouTube, todos os meses o YouTube lá paga uma certa quantia, tá bom, meus amigos, então, tem a renda do YouTube que eu ganho aqui, graças a Deus, né, e tem também o salário da Prefeitura, o da Prefeitura é pouquinho, mas ajuda muito nas despesas da casa, tá bom, então, graças a Deus, hoje eu não preciso mais viajar para São Paulo, nem para Minas Gerais, nem para outro estado, eu posso até viajar, né, Deus é quem sabe, mas só se for para passear, tá, porque eu tenho uma irmã minha que mora em São Paulo até hoje, já tem mais de 20 anos que ela mora lá em Diadema, e quem sabe eu possa ir em São Paulo novamente, só que dessa vez de férias, né, passei lá um pouco, São Paulo é uma cidade muito bonita, eu penso assim, pessoal, São Paulo é uma capital bonita para quem vai viajar, para quem vai passear, para quem vai conhecer os pontos turísticos, tá bom, é muito, mas muito bacana mesmo, agora, para trabalhar não é bom, viu, eu não me acostumo ali, viu, pessoal, é muito corrido, é muito trânsito, né, tem a questão ali do gás carbônico, que muito carro, né, injeta muito gás carbônico na atmosfera, a gente sempre fica corizando, resfriado, aquela coisa toda, com aquele monte de gás que os carros soltam no ar ali, tá bom, então, para quem vai passear em São Paulo, passar lá 15 dias, um mês, ou 12 meses, 3 meses, e voltar embora, perfeito, viu, não tenho o que reclamar de São Paulo, não, mas, para morar é um pouco complicado, né, é engarrafamento, é trânsito a todo momento, às vezes você passa uma hora, duas horas, só no trânsito, lá parado, engarrafado, sem poder ir para lugar nenhum, não é fácil não, viu, pessoal, quem vai para São Paulo aí trabalhar, o negócio é sério, né, assim, a capital, né, capital que é bem corrida, mas eu morei lá em Bragança Paulista, morei lá em Bragança Paulista 3 meses, e lá era super tranquilo, não tinha trânsito, não tinha engarrafamento, né, era bem pacato, cidade tranquila, muito bom, viu, Bragança Paulista, interior de São Paulo, mas a capital mesmo é muito corrida, viu, mas é assim, né, quem precisa, a gente vai de qualquer jeito, né, precisa trabalhar, então, abriu oportunidade, a gente não espera, quem corre atrás dos sonhos, não importa o local, não importa o lugar, se há em outro estado, se há em outro país, aí, abriu a oportunidade, a gente corre atrás dos nossos objetivos, né, deixa eu ver mais aqui, Severina Maria, sou Vicência, e assisto muito esse canal, Deus te abençoe aí, dona Maria, Maria Vicência, né, acompanhando nosso trabalho, Vera Lúcia, ela está nos acompanhando lá do estado do Piauí, né, Aguida Valverde, compartilhei com algumas pessoas da família, muito obrigado, Aguida, aí, Deus te abençoe, tá bom, Neuza Soares, oi, boa tarde, amei esse canal, já fiz suas receitas, são maravilhosas, simples e práticas, sou de Caieiras, São Paulo, muito obrigado, aí, Deus abençoe todo o povo de Caieiras, lá do estado de São Paulo, aqui, acompanhando a nossa live, a Aguida Valverde, ela falou que é de Lauro de Freitas, Bahia, tá, o Lauro de Freitas, aí, se eu não me engano, eu nunca passei, não, quando eu fui, quando eu fui para São Paulo, mas eu já passei em Feira de Santana, tá bom, eu já passei também lá em Barreiras, é, Barreiras, Bahia, né, o ônibus que eu estava viajando, parou lá em Barreiras, para pegar algumas pessoas na rodoviária, já passei também lá em Vitória da Conquista, algumas vezes, quando eu ia para São Paulo, de férias, né, então, e aqui, pessoal, aqui onde eu moro, fica bem próximo de Paulo Afonso, né, com certeza, aí, quem mora em Lauro de Freitas, já ouviu falar em Paulo Afonso, né, Paulo Afonso é a capital da energia, daqui até Paulo Afonso, onde eu moro, são apenas 30 quilômetros de distância, tá, como eu moro em Alagoas, é só atravessar a ponte, que faz divisa de Alagoas com a Bahia, e a gente já entra dentro de Paulo Afonso, Bahia, tá bom, eu já fui também em Geremoabo, Bahia, fui lá fazer uma viagem também em Geremoabo, Bahia, tá, Ângela Marques, estou assistindo em Vitória, no Espírito Santo, mas eu sou de Governador Valadares, sou o AI, já passei também em Governador Valadares várias vezes, quando a gente, quando eu fui lá para Itabirito, passava em Teófila Tone, passava em João Molevade, né, passava em Governador Valadares e passava em Ipatinga, tá bom, quando eu fui para Itabirito, Minas Gerais, trabalhar sete meses lá, passei em várias cidades lá de Minas Gerais, tá bom, Teófila Tone, Governador Valadares, Ipatinga, tá, dá para passar em bastante cidades lá de Minas Gerais, tá bom, ou seja, graças a Deus, eu já viajei muito por esse Brasil afora aí, já morei também lá em Goiás, conheci também a capital Goiânia, Goiânia, né, uma capital muito bonita, passei também em Brasília, conheci também em Brasília, graças a Deus, viu pessoal, já tem uma longa história aí para contar para meus filhos, para meus, quem sabe, para meus futuros netos aí, tem uma longa história aí para contar, né, morei em São Paulo dois anos também, enfim, tudo isso aí serve de aprendizado, né, mas é isso aí, gente, estamos aqui ao vivo, tá bom, com mais um recetinho aqui do nosso canal, estamos aí com 133 pessoas assistindo, você que não deixou o joinha ainda, pessoal, não se esquece, não vá embora sem deixar aqui o seu likezinho, o seu gostei, porque ele é muito importante aqui a divulgação do nosso canal, hoje eu fiz uma sobremesa super rápida aqui, uma sobremesa com apenas dois tipos de ingredientes, tá bom, os dois tipos de ingredientes são, dois suco em pó, sabor abacaxi, cada suco em pó desse tem 25 gramas, tá bom, e utilizei também, ó, três caixinhas e creme de leite, cada caixinha tem apenas 200 gramas, para fazer a sobremesa é muito simples, aqui em um recipiente, a gente adiciona as três caixinhas de creme de leite, e na sequência, a gente adiciona aqui dentro também, ó, os dois suco em pó, sabor abacaxi, tá bom, e na sequência é só misturar tudo, se vocês não quiserem fazer assim com a mão, pode fazer no liquidificador, é só colocar os ingredientes dentro do liquidificador, e bater por cerca de dois minutos, logo em seguida, é só levar para a geladeira e colocar no freezer, tá, na parte de cima, e deixa lá por aproximadamente duas horas, depois de duas horas, a sobremesa vai ficar bem consistente, igual a minha aqui, ó, a minha eu levei para a geladeira, passou quase duas horas lá no freezer, na parte de cima, ficou bem consistente, está bem geladinho, já provei a sobremesa aqui ao vivo, né, para deixar vocês com água na boca, ficou um saborzinho maravilhoso, muito gostosa, tá, mas é aquela coisa, vocês podem fazer com o sabor da sua preferência, pode ser o suco no sabor morango, pode ser o sabor uva, sabor maracujá, tá bom, o sabor que vocês preferem, vai dar certo nessa receita, tá bom, meus amigos? E só falta o que? Dez minutos para nós encerrar a nossa live, tá bom? Vamos encerrar a nossa live hoje, com duas horas de duração, tá bom? Estamos agora com uma hora e cinquenta minutos, que começamos a live, quando completar as duas horas de live, pessoal, vamos encerrar a nossa live, tá bom? Estamos aí com trezentos e oitenta e nove likes, só falta onze joinha, pessoal, para a gente conseguir bater os quatrocentos, quem é que pode dar um joinha agora, para a gente conseguir bater os quatrocentos, é rapidinho, só falta onze joinha, pessoal, tá? Clica agora mesmo no joinha, no likezinho aí, falta apenas dez likes, tá bom? Que é para a gente conseguir chegar em quatrocentos joinha, tá bom? Deixa eu ver aqui... Gente, eu lembrando a vocês, que eu estou com um canal novo aqui no YouTube, tá bom? O meu canal novo é Edson Pressão, convido vocês a se inscrever nele agora mesmo, como que você faz para se inscrever? É só clicar nesse link azul, que está aparecendo aqui nos comentários, tá? Pode clicar nesse link azul aí, é de confiança, assim que você clicar nesse link azul, que está aparecendo na tela do seu celular aí, você vai diretamente lá no meu canal novo, Edson Pressão, e lá você se inscreve no canal, clica lá em inscrever-se, e ativa o sininho, que é para vocês não perderem lá, os nossos próximos vídeos, tá bom? Lá vai ter um conteúdo diferenciado, vai ser um conteúdo lá de vlog, tá bom, pessoal? Um conteúdo muito bom aí para vocês aprenderem, vocês que gostam de carabina de impressão, vai ser um conteúdo muito bacana lá, então aguardo todos vocês agora mesmo, lá no meu canal novo, Edson Pressão, é só clicar nesse link azul, que está aparecendo aqui nos comentários, na tela do seu celular, tá bom? Clica aí no link, vai lá agora mesmo, chega lá no canal, clica em inscrever-se, que eu vou aguardar vocês lá, de braços abertos, para receber todo mundo, tá bom? Dá essa forcinha aí, pessoal, preciso muito fazer aquele canal crescer aí, conto com a participação de todos vocês, e comenta gente, comenta aqui abaixo onde vocês moram, tá bom? vocês estão muito devagar hoje, pessoal, comenta aí o nome da cidade que vocês moram, que eu faço questão, de falar o nome da sua cidade aqui, ao vivo, para todo o Brasil, hein? Neuza Soares, um feliz ano novo para você e família, Deus abençoe muito vocês, vou fazer suas receitas, essa semana, pode fazer a receita, seguir o passo a passo aí, que não tem erro, viu? Vai ser só elogios aí na sua casa, tá bom, meus amigos? Quem também está chegando aqui agora, é a Maria Carvalho, ela falou que ela é de Poranguto, Goiás, muito obrigado aí a todo o pessoal aí do Goiás, aqui acompanhando o nosso trabalho, sempre aqui nos assistindo, a Nelly Gonçalves, isso também está chegando aí, né? Boa tarde, boa tarde a todos que estão chegando agora na live, sejam todos bem-vindos, chegou agora na live, pessoal, clica no joinha, clica no gostei aí, tá bom? Que é para fortalecer o nosso canal, e se for novo por aqui, clica em inscrever-se, e ativa o sininho, para vocês ficarem sempre aqui, atentos às nossas próximas novidades, tá bom? A Nelly Gonçalves falou que é do Rio de Janeiro, né? Deus abençoe aí todos os cariocas aqui, que sempre comentam nos vídeos, sempre compartilham, gente, ó, um jeito fácil de vocês nos ajudar aqui no nosso canal, é compartilhando as nossas receitas, tá bom? Se você assistir alguma receita que você gostou aqui no canal do Ed, pessoal, logo abaixo do vídeo tem a opção lá, compartilhar, tá bom? Pega lá a opção compartilhar, manda no Instagram dos seus amigos aí, manda no WhatsApp dos seus amigos, dos seus parentes aí, pessoal, tá bom? E convida eles aqui a vir conhecer aqui o nosso canal, tá bom? Que é para eles também se inscreverem aqui no canal, e junto com vocês, aprender muitas receitinhas aqui com a gente, tá bom? Isso é muito bacana aí, então, se assistiu o vídeo gostoso aqui da receita, clica aí em compartilhar, né? Logo abaixo do vídeo aí, e manda no Instagram, manda no WhatsApp, e manda para seus amigos e para todos os seus conhecidos, e manda eles virem para cá aqui, conhecer o nosso canal também, e se inscrever, Estamos aí com 1 hora e 54 minutos, que estamos ao vivo, pessoal, tá bom? Só falta 5 minutos para nós fecharmos a nossa live, hoje eu vou encerrar a live com 2 horas, só falta 5 minutos, nesses 5 minutos, pessoal, dá tempo você deixar o seu likezinho ainda, tá bom? Não vai embora sem deixar o seu joinha, é de graça, não paga nada, é só clicar nesse likezinho aí no dedinho, que está aparecendo no seu celular, tá bom? E vai ser muito gratificante para nós, tá? Para vocês, pode significar pouco o likezinho, mas para nós aqui, o dono do canal, tá bom? Então, não vai embora sem deixar aqui o nosso joinha, ao vivo, tá bom, pessoal? Emanuel Figueiredo, qual a sobremesa? Está aqui, meu amigo, viu? Hoje eu fiz uma sobremesa com apenas 2 tipos de ingredientes, para fazer essa sobremesa, Emanuel, eu utilizei, 2 sucos em pó, sabor abacaxi, tá bom? Pode ser qualquer sabor de sua preferência, não precisa ser só o sabor abacaxi, 2 sachês de sucos em pó, já adocicado, e 3 caixinhas de creme de leite, tá? É só misturar os ingredientes, tá? Como eu mostrei aqui, ou vocês misturam em uma travessa com as mãos, ou vocês misturam os ingredientes no liquidificador, tanto faz. Depois de misturar os ingredientes, coloca em uma travessa, tá bom? E na sequência, coloca na sua geladeira, na parte de cima, tá? No freezer. E deixa lá por cerca de 2 horas. Depois de 2 horas, a sobremesa vai dar uma boa consistência, ó. É só saborear. Os sabores que eu recomendo mais, pessoal, é o sabor abacaxi, sabor maracujá, sabor morango, e o sabor uva, tá? Na minha opinião, esses 4 sabores aí, são os melhores sabores, para vocês fazerem, essa sobremesa, tá bom? O sabor morango, fica muito bacana, e fica parecendo danoninho caseiro, viu? Pensa em uma receita gostosa. Faça na casa de vocês aí, que vocês não vão se arrepender, tá? Emanuel Figueiredo, é mesmo? Valeu! Muito obrigado, nosso amigo Emanuel Figueiredo. Oi, Emanuel Figueiredo. Vai lá, meu amigo, visita agora o meu canal novo, tá bom? Eu tô com um canal novo aqui no YouTube, o nome do canal dele, é Edson Pressão. Pra você se inscrever no meu canal novo, é só você clicar nesse link azul, que eu tô colocando aqui nos comentários, tá? Clique em cima desse link azul aí, que você vai direto, lá pro meu canal novo, tá? Edson Pressão. Assim que chegar no meu canal novo lá, clica lá em inscrever-se, e ativa o sininho pra fortalecer o meu trabalho novo, tá bom, meu amigo? Vai lá e fortalece lá o meu trabalho novo. Você estará bem-vindo, não só você, mas todos aqui da live, pessoal, tá bom? Vocês também que querem me dar uma força aí, querem ajudar aqui o outro canal também a crescer, é muito simples, é só clicar nesse link azul que tá aqui nos comentários, Edson Pressão. Clique em cima do link, que você vai ser redirecionado diretamente pro meu canal novo aqui no YouTube, tá? E aí chega lá no canal novo, é só se inscrever, tá bom? Para fortalecer lá o nosso trabalho. A Neuza Soares falou que já se inscreveu, muito obrigado, Neuza, tá bom? E muito obrigado, pessoal, a todos vocês que foram lá no meu canal novo se inscrever e me dar lá uma forcinha, tá bom? Todos serão bem-vindos. Estou aguardando todos vocês lá de braços abertos, tá bom? E é isso aí, meus amigos. Vamos encerrar a live, só falta aí praticamente um minuto pra encerrar as duas horas, tá bom? Nosso amigo Emanuel Figueiredo já fiz agora mesmo, muito obrigado aí nosso amigo Emanuel por ter se inscrevido lá no meu canal novo, tenho certeza que você vai gostar muito lá do conteúdo novo, tá bom? Fica sempre por lá, vai sair quase todo dia novidade lá, tá bom, meu amigo? E é isso aí, pessoal. Vamos encerrar nossa live, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estão aqui desde o início, muito obrigado a todos vocês que estão chegando agora na live, muito obrigado a todos que ainda vão assistir após eu encerrar a live, tá bom? Pra mim, ó, Gilene Conceição, boa tarde, né? Pra mim, é um prazer receber todos vocês aqui, quero desejar a todos um feliz Natal, cheio de bênção, cheio de saúde, cheio das graças de Deus e desejar a vocês também um excelente ano novo, um 2023 aí muito próximo com a presença de Deus aí protegendo vocês e a sua família, tá bom? Espero que vocês que estão desempregados consigam seu tão sonhado emprego agora em 2023, tá bom? Vocês que têm alguma doença também, eu espero que Jesus aí cure a sua doença agora em 2023, porque eu sei que tem muita gente precisando disso agora, né? De saúde e de emprego, porque essa é uma das principais coisas hoje que faz a gente ficar bem, né, pessoal? Até porque quem não tem saúde não tem felicidade, né? Infelizmente, tem muita gente doente aí, eu sei disso, mas o nosso Deus ele não esquece de ninguém, tá bom? Continua orando aí pedindo a Deus que uma hora a cura da sua doença pode chegar a qualquer momento, tá bom? E vocês que estão por aqui, pessoal, muito obrigado a todos, nós vamos encerrar a nossa live, ainda tem 90 pessoas assistindo, gente, não se esquece, não vá embora sem deixar o seu joinha, dá tempo ainda, clica aí no gostei, clique no joinha, tá bom? Para fortalecer a nossa live, tá bom, meus amigos? Obrigado de coração a todos vocês aí, né, que estão aqui desde o início, que chegaram agora e os que ainda vão assistir. Deus abençoe o seu Natal aí, que Deus se faça presente na vida de todos vocês, cuidando de vocês, cuidando dos teus familiares aí e de todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus, tá bom? Vamos lá.